Dia 5, a Constituição cidadã do doutor Ulisses completa 30 anos. 30 anos. No domingo temos eleições. A Constituição cidadã está em risco conforme for o resultado da eleição? Está em risco. E, aliás, isso já foi dito com todos os Fs e os Rs pelo general Mourão. Que coisa, né? Coisa do destino. É o segundo general Mourão na nossa geração. Não acho que o destino é DNA mesmo. O primeiro é a vaca fardada mineira. Ele já disse com toda clareza que a Constituição, essa Constituição a que você se refere, pode ser feita sem que o povo dê palpite. Ou seja, ele já está imaginando uma Constituição feita por luminários, meia dúzia de luminários. Então, risco corre. Risco corre. A gente vem, na verdade, a gente vem empurrando um pouco com a barriga, dizendo, não, eles não vão derrubar a Dilma. Não, não vão. Ah, os caras não são loucos. Nós não estamos em 64. O mundo é outro. Tem internet. Aí derrubaram a Dilma. Disseram, bom, mas olha, eles não vão impedir o Lula. Não vão prender o Lula. Não vão. Primeiro que o Lula é inocente. As acusações não se sustentam uma sobre a outra. E depois, além da inocência de eles não conseguirem, porra, o Lula foi presidente da República e tal, e é candidato a presidente da República de novo. Eles não cometeriam um atrevimento desse. Eles cometeram todos os atrevimentos. Todos. que a gente temia que eles cometessem, e eles cometeram até hoje. Eles podem, de uma hora para a outra, dar um golpe. Eu acredito que não. Eu não tenho proximidade com as Forças Armadas, mas tenho amigos, amigos de altos oficiais das Forças Armadas, dizendo que não há clima, não há de maneira nenhuma que o Morão é uma exceção, que isso não é a média das Forças Armadas. Outro dia eu vi na Globo News o ex-chefe do Estado-Maior num embate com o Zé Carlos Dias e fiquei preocupado. Ah, é? É. Ele disse, por exemplo, que a Comissão da Verdade era uma excrescência. Com todas as letras. e defendeu ideias do general Morão. Ex-chefe. É, foi que foi. Ex-chefe tem uma vantagem, né, Júlio? Sim, sim, é reformado. General de pijama não manda nem no neve. É, mas foi quem comandou as tropas brasileiras no Haiti. General Heleno. Isso. Sei. Isso. Não gostei. General Heleno, cabelos grisários do lado. Isso, não gostei. Até com um ar muito, assim, afável, mas há um discurso terrível. É, 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 mas há um discurso terrível.